Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 19 de setembro, nosso privilégio inefável. Disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. Êxodo 3, 14 Uma implicação do magnífico nome Eu sou o que sou, é que esse Deus infinito, absoluto e autodeterminado se aproximou de nós em Jesus Cristo. Em João 8, 56 e 58, Jesus está respondendo as críticas dos líderes judeus. Ele diz, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem cinquenta anos e viste Abraão? Respondeu-lhes, Jesus, em verdade, em verdade vos digo, Antes que Abraão existisse, Eu sou. Jesus poderia ter tomado palavras mais exaltadas em seus lábios? Quando Jesus disse, Antes que Abraão existisse, Eu sou, Ele tomou toda a majestosa verdade do nome de Deus, a envolveu na humildade de servo, se ofereceu para espiar toda a nossa rebelião e abriu caminho para que nós vejamos a glória de Deus sem temor. Em Jesus Cristo, nós que nascemos de Deus, temos o inefável privilégio de conhecer a Yahvé como nosso pai, Eu sou o que sou, o Deus que existe, cuja personalidade e cujo poder são devidos unicamente a si mesmo, que nunca muda, de quem todo poder e toda força no universo fluem, e a quem toda criação deve conformar a sua vida, que aqueles que conhecem o nome de Deus confiem nele. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br www.ministeriofiel.com.br A CIDADE NO BRASIL